Então você se esqueceu de mim, essa declaração é o fim Pra duas pessoas que se amaram, você que sabe Tivemos uma história, não dá pra apagar, continuar Temos que aproveitar, viva sua vida, seja feliz É o que temos pra hoje, tem que ter sucesso profissional Te amei como o melhor amor que um homem pode sentir por uma mulher Fui vivendo cada dia sem você pra esquecer a traição que partiu meu coração E aos poucos fui, me fiz mais forte, tive um pouco de sorte Sou homem forte, chefe guerreiro da tribo do norte Trago e venho me apresentar, trago em meu coração Essa linda canção, pro meu Amazonas Tenho a satisfação de poder falar, pra uma nova história contar Sou o Brasil, lugar de homens fortes Que enfrentam com coragem, a luta pela sorte Contando minha história em uma folha de papel Desde minha primeira lembrança quando era criança E pensava em ser alguém Ter uma família e liberdade, meu bem Fui crescendo a cada dia, aprendendo sobre Deus Que sempre esteve comigo, me dizendo o caminho Então, comecei a estudar e uma escola tive que frequentar Gostei, sendo de esporte, aprendi o ABC Sou mais multiplicar Fui campeão de core e até do Amazon Cheguei suas famílias, com lindas mulheres namorei Por algumas me apaixonei Aventura faz o amor aparecer O sexo é conexão Amar é transar todo dia com tesão Casamento é decisão de viver Um feliz para sempre Enfim... O seu filho é uma qual é a maior parte da minha família Mas não vai ser conhecida As forças.... As forças do Deus Aventura faz o amor... O meu filho...